Não é tratar tudo por igual, porque as coisas são diferentes, como é lógico, mas fazer uma revisão global das carreiras da função pública de modo a que haja equidade e haja uma lógica intrínseca. Porque aquilo que aconteceu é que uma carreira foi alterada um ano, passado outros anos foi alterada outra, passado 10 anos foi alterada outra, depois outra não foi alterada, depois estiveram todas descongeladas, depois descongela uma, depois não descongela a outra, uma confusão de todo tamanho, eu acho que é impossível fazer justiça se não se olhar para as carreiras todas e se fizer uma reforma a sério nas carreiras de modo a que haja alguma equidade. É necessário olhar para as carreiras e uniformizar as carreiras, elas têm de ter lógica. Porque é que quem está nas forças de segurança ganha um determinado vencimento em uma determinada carreira, porque é que quem está nas inspeções também tem uma outra carreira, mas que tem uma lógica intrínseca relativamente às forças de segurança, é aos professores, enfim, todas as carreiras especiais da função pública, os juízes, os magistrados, isto tudo tem de ter uma lógica aí. Não tenho, ao fim destes anos todos já não tenho, com isto não estou a responsabilizar ninguém. Enfim, são umas décadas que foram avançando e que hoje estamos neste estado. já não tenho, mais um dos últimos dias. Obrigado.